O Roberto agora vai compartilhar do sistema correto, tá? Volta de novo no começo, Roberto, por favor. Ó, sistema correto. Ó, o cachorro parte junto do lado esquerdo do salva-vida. A ferramenta tá atrelada ao salva-vida. Aí o salva-vida entrega a ferramenta, tranquiliza a pessoa que tá no pânico. O cão gira, pega a fita e volta para a praia com o cão. E o salva-vida resgata a segunda pessoa fazendo o nado over. Dessa forma, a dupla, a dupla salvou duas pessoas afogadas, correto? Dizemos, a técnica... A técnica é essa. A técnica é essa. Aqui o mar tá mais... a água tá mais parada. A água tá mais parada como um treinamento. Esse é um lago. É um lago. É um lago e a água é alta subito. Tá. Subito alto. É. Mas no cenário oceano Atlântico no Brasil, o mar é mais bravo. É a mesma técnica? Sim, é a mesma. Sim, sim, é igual. A mesma técnica. Igual. Tá. A mesma técnica. É que aqui vocês estão fazendo... Aí é um treino operativo ou esportivo? Operativo. Operativo. É que eles fazem muitos vídeos... É que eles fazem muitos vídeos... É que eles fazem muitos vídeos... É um vídeo... A técnica usavam eles no operativo. No operativo. Nós usamos ela no esportivo. Mas sempre com... Olha lá. Olha lá, o cachorro tá solto. Ele leva... Sempre com a chambela na boca, não ligada. Sempre com a chambela na boca e não no corpo do cachorro. No colete. Isso é importantíssimo. Sim, é importantíssimo. E na condição, depois, operativa. O cano deve saber portar a chambela na boca, não... Sim. Aqui é um operativo. Aqui é um operativo. Não é um esportivo. Aqui é um esportivo. O esportivo, pessoal, só pra vocês entenderem... Por isso que eu perguntei de novo aqui. O esportivo, sempre o cachorro trabalha sozinho. No operativo, sempre a dupla. Exato. Para ensinar o cano a trabalhar no operativo... Sim. Tem que passar primeiro pelo esportivo. Tá. O cano aprende pelo esportivo e depois se trabalha no operativo. O cachorro, ele... Ele será allenado bem. O cachorro, todos esses exercícios aqui, esse teatro, é pra um trabalho esportivo, pra depois só utilizar a técnica no que é importante, junto com o homem, junto, no operativo. Ok?